Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Henrique Salles, estou aqui com a presença do meu amigo, como é seu nome? Fernando. Grande Fernando, que está participando do treinamento da empresa R2 Injetados, que vai vir para Nazaré e você, com certeza, está tendo uma perspectiva de vida melhor. Como está se sentindo, meu irmão? Nesse momento, eu gostaria de agradecer aqui ao Henrique e também dizer agradecer à Prefeitura de Nazaré, que está trazendo essa fábrica para aqui, que é uma grande promessa. de empregos e que ela promete, nada a nada, trazer uma máquina agora no início, empregando 70 pessoas e mais três no decorrer do tempo, que vai dar no total de umas 210 pessoas. Isso é emprego gerado para Nazaré, uma promessa de crescimento para o comércio de Nazaré. É uma coisa que vai ser injetada, é uma promessa e uma esperança para cada um de nós, para os nossos familiares, que isso aí vai trazer um grande futuro de crescimento para a cidade de Nazaré. Que maravilha! Chegar o pessoal bater palmas ali. Meu amigo, você agora expressou o que todos queriam ouvir. Só para te perguntar agora, quantos meses o ano desempregado? Eu estou sem carteira assinada desde 2017, que dá na base de uns quatro anos. E assim, né? Carteira assinada é uma certificação de que você tem um seguro lá na frente e também para os seus familiares, o sustento de cada dia dos nossos filhos e dos nossos familiares. E é isso aí, graças a prefeita Anísio Barreto Peixoto, vice bem o Wilson Júnior e o nosso secretário de Planejamento, Indústria e Comércio. Você hoje vai ser empregado e trabalhar de carteira assinada. Um abração, muito obrigado, hein? Valeu! Em nome de Jesus!